Olá, pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa e eu sou responsável por eventos aqui no Reactor São Paulo. E hoje teremos aqui um bate-papo com o Pablo, Luiz, a Georgia, o Felipe e também um convidado muito especial para falar aqui sobre o programa Microsoft Learn Student Ambassadors, onde vamos responder aqui algumas perguntas para que todos conheçam melhor como funciona esse programa. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft, resumidamente que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é o lugar onde todos são bem-vindos. Peço também que participem da nossa pesquisa sobre conteúdos, temas e tipos de eventos é bem rapidinho. E caso ainda não tenha feito o check-in neste evento, que façam no link que já está aí no chat para vocês. Mais algumas rápidas orientações. Este evento é gravado ao vivo e estará no YouTube nas próximas 48 horas. Usem o chat para dúvidas e perguntas ao longo de todo o evento, que o pessoal vai responder aqui a vocês. E a intenção é que esse papo seja bem interativo. E eu vou compartilhar mais alguns links aí no chat para vocês, das páginas do Microsoft Reactor São Paulo, no Meetup, YouTube, Facebook, no Twitter, e também um link para se inscrever, para receber a nossa newsletter mensal aqui e conhecer mais sobre as sessões que nós fazemos aqui no Reactor São Paulo. Bom, então vamos lá. Vou trazer todos os nossos convidados de hoje aqui. Uau! Olá! 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 Realmente, olá! Quem começa? Vamos começar. Eu posso começar. Vamos lá. Então tá. Olá, gente. Pois não? Sou o Pablo Lopes. Pablo Nunes Lopes. Eu sou funcionário da Microsoft, sou Academic Cloud Advocate, e eu estou aqui trazendo, estamos trazendo esse evento maravilhoso para falar sobre o MLSA e os básicos que você precisa saber para como começar com o MLSA, no que isso pode lhe ajudar e tudo mais. Eu já trabalhei em várias outras multinacionais, eu estou aluno em MLSA desde 22, já fiz bastante coisinha, e agora estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui. Bom, vou seguir. Olá, todo mundo. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, para quem for ver esse vídeo no futuro. Meu nome é Felipe Chicugi, eu sou Goldstein Ambassador, eu entrei no programa desde abril do ano passado, e vamos aí contar um pouquinho como que é fazer parte do programa e como você pode acessar o programa. A gente vai dar algumas dicas para todos vocês. Espero que gostem. Próximo. Acho que podemos fazer em sentido meio que anti-horário, né? Georgia. Posso ir? Eu vi o outro, Georgia. Hello, everyone. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Georgia. Eu sou formada em engenharia de software, atuo na área de cloud. Estou aí na MLCLA desde 2019, participando ali das atividades relacionadas à cloud. Estou cursando a parte de gestão de projetos, e estamos aí aptos para falar um pouquinho sobre esse programa que é maravilhoso, que faz experiências maravilhosas aí para a gente. É, então, agora eu acho que sou eu. Então, é, prazer, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem estiver vendo no futuro. Me chamo Isfilipe de Lima Salles. Sou Microsoft Student Ambassador Gold. Me tornei Gold recentemente. Estou no programa desde o começo do ano passado. E, desde lá, eu tenho realmente trabalhado mais como engenheiro de software. Já estagiei em algumas empresas do exterior. Estou estagiando em uma nesse momento. E espero realmente que esse evento aqui seja proveitoso, sim. Que vocês se interessem em participar do programa, porque eu sei que me ajudou demais. Então, é. Olá a todos. Sou Pablo Veramendi. Sou diretor global do programa. Perdão, não falo em português. Mas, obrigado pela convidência. Eu manejo esse programa e também o Imagine Cup, que é a nossa competição global. E, nada, estou feliz de estar aqui e poder falar com vocês de como ser um MLSA e como que ser parte de esta comunidade. Muito obrigada pela convidência. Ok, muito bom. Então, eu acredito que podemos começar. Então, vamos começar com... Então, vamos começar com o básico. O que é seu MLSA? Para mim, ser um embaixador é ser parte de uma comunidade global, de estudantes universitárias que têm uma paixão para tecnologia e querem compartilhar essa paixão com seus companheiros, com seus outros estudantes. E querem, como diz, nossa missão em Microsoft é empoderar os outros. E essa é uma plataforma que nós, em Microsoft, te damos benefícios, te damos espaço, te damos várias coisas para que você pudesse empoderar a você mesmo e também empoderar a sua comunidade. Basicamente, o que o Pablo disse, apesar que o Portunhol salva todo mundo aqui no português brasileiro. Com certeza. Mas, se você precisar de uma tradução, basicamente ele disse que o MLSA é uma ferramenta para te empoderar e também a Microsoft vai lhe dar alguns benefícios e vai lhe dar algumas coisas para lhe ajudar a você produzir grandes coisas para a comunidade Microsoft e também para você como estudante. Então, o MLSA é uma oportunidade incrível de você começar a fazer várias coisas diferentes. É isso. Então, para vocês do Gold, como é que vocês se sentiram? Vocês sentiram realmente isso no MLSA? Como é que foi? Algum de vocês três se satisfaz? Assim, eu diria que, pelo menos o que eu sinto, o que eu senti mais na minha experiência foi um senso de comunidade. Um grande senso de comunidade. Não só uma comunidade, assim, voltada para tecnologia, tecnologia voltada para Microsoft, mas realmente uma comunidade de estudantes, assim, que realmente eles querem trazer algo de positivo para o mundo. São estudantes interessados em realmente contribuir para a comunidade que tem ao seu redor, que estão interessados em aprender, que estão interessados em ensinar. Assim, eu acho que, para mim, esse daqui é um dos principais aspectos do programa. Eu não sei quanto a vocês, mas foi o que eu mais senti na pele, digamos assim. Jorge, Felipe, algo a dicionar? Jorge, Jorge, por favor. Posso falar? Eu me senti extremamente acolhida no programa e o fato de eu poder também trazer pessoas mais jovens para cá, ter essa convivência, conseguir falar sobre tecnologia e outros tipos de informações com o pessoal, é muito importante. ver que essas pessoas, elas têm um interesse, às vezes falta nem um só empurrãozinho para ela poder entrar nesse meio e, de fato, se conectar junto com uma comunidade que é enorme, de várias regiões e que traz muitos benefícios para a gente, de todos os aspectos. Entendi. Sim, sim. Só um complemento, eu acho que eu também fui muito bem acolhido no programa desde a primeira entrada. Eu fui entrando em vários grupos de WhatsApp, né, tanto aqui no Brasil, conheci o pessoal do Brasil e também da América Latina. Aproveito para mandar um saludo a todos de Latam. É com muito gosto. Saludo a todos, também. Para mim é como... Falamos que é uma família, é uma família muito grande. Então, eu tenho em meu coração... E eu estou aprendendo, Pablo, a falar um pouquinho espanhol. Eu gosto, me gosto. Sim. É porque é o programa. De praticar português. Sim, vamos. Qual é, Pablo? Nós temos dois aqui, sim? Eu comecei a aprender um pouquinho do espanhol para interagir com a galera e também virou parte de mim. Então, é algo que é incrível. e sigo aí junto com o programa. E eu sempre faço esse evangelismo, né, de sempre... Ah, você quer participar do programa? Ah, conhece o programa? Entra no site. Para todo mundo que eu vejo, que é estudante, eu indico o programa. Eu acho incrível. Ok. Muito, muito bacana. Mas aí que vem a dúvida. O programa é muito legal, o programa é muito divertido, o programa tem várias coisas maravilhosas. Mas como se tornar um? Vamos começar com quem? Você quer... Vamos voltar ao contrário? Felipe Chicuj. O que você olha... Você diz, tá, o que eu preciso? Eu quero isso. O que é que eu preciso? Ah, você precisa ter essa vontade, esse espírito de, primeiro, querer aprender e também querer compartilhar o conhecimento. É a chave inicial de qualquer estudante embaixador. Ter essa vontade de aprender tecnologias ou também as habilidades humanas também dentro do programa, que é incrível. E você aprende, mas também você compartilha. Então, a chave principal, para mim, é isso. Jorge... O programa, ele traz muito esse traço de comunidade, de comunicação, de interação. Você desenvolve não só a parte tecnológica de aprender e ensinar as outras pessoas, mas também se comunicar. Hoje, por exemplo, estamos aqui em regiões diferentes, lugares diferentes, em linguagens diferentes. E fazendo isso aqui acontecer, é o ápice, assim, de muitas coisas, além dos benefícios e da parte legal do programa. E você ter essa interação e levar em conjunto tudo o que você vem aprendendo, tudo o que a própria Microsoft disponibiliza para a gente poder repassar para as outras pessoas da comunidade e levar de várias formas, seja no presencial ou seja online também. É, assim, eu compartilho muito do que o Felipe falou e da Georgia, principalmente, assim, é o que eu vejo de muito em comum em vários estudantes que estão e já passaram nesse programa. a capacidade e o interesse em compartilhar conhecimento. Eu acho que isso fica bastante explícito até mesmo na hora que você está tentando aplicar para o programa, né? Que a gente vai até falar mais tarde. Mas é uma coisa, assim, eu acho que é o principal fator, assim, de um ambassador. É a vontade de compartilhar conhecimento. E é claro, para você compartilhar conhecimento, né? Eu diria que é necessário você ter esse conhecimento também. Então, isso é uma coisa que é muito visada e facilitada dentro do programa. Então, para mim, eu acho que esses dois são realmente os principais pontos de o que é, o que precisa ser para ser um ambassador. Eu diria que é isso. Adelante, Pablo. Eu escutei aprender, compartilhar e passão. E essas três coisas que são muito importantes para ser um ambassador. Mas outra coisa é preparar para o futuro. Nesse programa você pode aprender muito de tecnologia, você pode tirar certificações e você tem a experiência para poder vir a trabalhar na Microsoft, como nosso companheiro Pablo aqui, que era também um ambassador. E temos vários que foram passados de embaixador a intern a Microsoft ou de embaixador a Microsoft Employee. Mas não só de Microsoft, mas qualquer companhia. Estão buscando estudantes que têm experiência além do que estão aprendendo na universidade. E esse programa oferece isso e muito mais. Você pode trabalhar em grupos, em projetos, você pode fazer seus próprios eventos e tem muita oportunidade para que você seu resumo seja diferente e mais alto do que os demais. E eu acho que isso é algo muito importante também. Mas quando aplicas, você vai a studentambassadors.com, aí você pode aplicar para ser um embaixador, e aí estamos buscando essa energia, essa passão que você tem para a tecnologia e para aprender você mesmo e compartilhar essas palavras que eu disse antes. basicamente o que o Pablo disse é que eu sei que tem oportunhão, eu vou sempre dar esse disclaimer, mas eu vou também para vocês estar um pouquinho quando aprendendo, porque é importante. O que ele disse basicamente não é só o que os meninos disseram, mas também de capacitar para o futuro. Ele ajudar, nós oferecemos certificações, oferecemos tudo para você não só aprender, fazer projetos, fazer apresentações, não é só um ângulo de a comunidade, são vários ângulos, além da comunidade, é te preparar para o futuro, para uma carreira, e você pode até inclusive entrar na MS como foi no caso eu, eu entrei na MS, também temos a Bruninha, Bruninha também é uma interna agora da Microsoft, então tem muitas possibilidades e não só da Microsoft, como também de várias outras empresas Big Tech, são capacidades que se buscam, então é isso que é incrível do programa. Sounded good. Então, vamos falar um pouquinho também de duas coisas, como é o processo seletivo, isso é bem curtinho, porque todo mundo sabe que normalmente vai depender de umas coisinhas, mas como é o processo seletivo e também por que se tornar um, porque a gente já falou que capacita, que é alguma coisa, mais o que é que vocês sentiram que foi um catalisador de realizar esse porquê, porque você pode buscar em outros lugares, MLSA, vocês sentem o quê? Quem deseja começar? Pablo, eu sou Pablo dos, Pablo não, temos que respeitar. Essa pergunta, essa pergunta em espanhol. Oh, sim, basicamente, como é o processo seletivo e também por que tornar-se um, qual o motivo? Eu acho que já falamos de motivação, mas para mim também é ser parte de algo mais grande, ser parte de algo, de uma comunidade mais grande, conectar os estudantes em mais de 100 países por todas as partes do mundo, e, pois, cada um é um futuro líder em tecnologia, que estão no programa, assim que você tem uma rede, uma comunidade muito grande, e te pode dar muitas oportunidades no futuro. Mas para aplicar, você vai a studentambassadors.com, você pode aplicar, todas as aplicações são sempre abertas, nós, como eu disse antes, estamos buscando para essa passão, essa energia que você tem, não só para você mesmo para a tecnologia, mas para compartilhar isso com outros, e também, como você pensa em fazer isso, como você pensa para ensinar alguém algo que nunca não sabe de tecnologia, e se quiser, você pode ir, quando aplicas, há três perguntas, e você pode ir a ler as perguntas, e pensar um pouco, e voltar um dia, dois dias, uma semana depois, e aplicar, mas nós, vemos todas as aplicações, e escolhemos as que têm essas qualidades, que estamos buscando, e aí, cada quarter, não sei como dizer o espanhol, cada três meses, cada três meses, anunciamos os que entram no programa, e se não entras a primeira vez, não se preocupe, pensam um pouco melhor, talvez, façam algumas atividades para que podes diferenciar um pouco mais de outras, e podes aplicar outra vez, mas sempre estão abertos as aplicações, enquanto que você é um estudante, que tem 18 anos, e está em uma universidade, sim? Eu não vou traduzir tudo, porque ele disse muito claramente o final, o final está muito claro, está bem português, está ótimo, mas, eu vou só traduzir uma pequena parte, a seleção da MLSA é feita através de algumas qualidades, liderança, você tem que ser líder, você tem que também ter essa capacidade, não só um pouco de liderança, mas também querer ajudar as pessoas, como você ajuda as pessoas, por que você ajuda as pessoas, e como é que você pode sentir que pode contribuir de volta, são características muito importantes no MLSA, e no processo seletivo. Pablo, isso é bom? mas não, então, os meninos também, vocês podem falar, vamos lá. Eita. é, então, era realmente, por que se torna um, né? É, por que se torna um, e como é a seleção? É porque, uma pergunta, uma pergunta meio pequena, então, não tem. Certo. Então, assim, por que se torna um? Eu acho que, aí, entra bastante do que o Pablo mesmo respondeu na última pergunta. tem toda, realmente tem essa questão, assim, de comunidade, de você aprender, de você ensinar, mas justamente, entrando nessa questão de aprender, o programa te proporciona muitos benefícios que facilitam o seu aprendizado. É, então, tem, por exemplo, questão de LinkedIn, LinkedIn não, mas LinkedIn Learning, né? Certificações, que hoje em dia estão, em alta demanda pelo mercado, né? Eu mesmo estou indo atrás de me certificar como benefício do programa, que geralmente certificação é paga, né? E você costuma pagar em dólar. Participando do programa do Microsoft for Student Ambassadors, você consegue vouchers de certificação, e isso é uma ajuda tremenda, porque, combinando todos esses recursos que dentro do programa você obtém para aprendizado, você consegue facilmente estudar para uma das certificações e consegui-la. Além de outros benefícios, né? Principalmente aqui na área de TI, você consegue benefícios, assim, Azure, por exemplo, você consegue créditos na Azure, isso é, assim, eu mesmo já utilizei, eu fiz um sitezinho utilizando o benefício que eu consegui aqui do Azure, e isso ajuda muito. Coisa que antes eu pensava que não, não me interessa muito por isso não, mas quando você tem esse incentivo para aprender, você consegue expandir seus horizontes, sabe? Você consegue ver que, ó, talvez não seja só isso aqui que eu quero, mas agora que o programa está me mostrando que existem essas outras coisas, eu vou lá, eu vou estudar, eu vou conseguir. E realmente, assim, a inscrição, né? A inscrição, a inscrição, ela não é, não é um bicho de sete cabeças, ela é, realmente, eu acho que a gente pode até falar, assim, um pouquinho dela, mas ela é bem resumida, é um formulário, um formulário, assim, com informações básicas, e um vídeo, um vídeo, acho que tem mais algumas coisinhas, se alguém quiser complementar, mas é um vídeo mostrando, assim, a sua capacidade, a sua paixão por ensinar, ensinar e aprender, mas se alguém quiser complementar, eu acho que era mais isso que eu tinha para dizer. Ah, eu vou falar dos motivos, então. Vai chegar na minha vez, não vai ter mais nada para falar. Você pode falar, você pode falar nos níveis, qualquer coisa, que a gente tem adequado os níveis, explicar. o que são níveis? Inclusive, é uma pergunta que a gente esqueceu, mas a gente vai ter que falar níveis. O que são níveis? Por que níveis? Legal. É, consegue cada um disso aí por níveis, né? Eu acho que é até uma coisa interessante mesmo. Exato. Então, gente, por que que eu me tornei uma Student Ambassadors? Dentro da universidade, onde foi o processo que eu iniciei para entrar para esse programa, nós temos diversos eventos, tínhamos, né? Presenciais, como a SQL Saturday. Então, eu era voluntária, participava, e estava ali junto. E, quando surgiu a oportunidade, foi uma forma de eu tentar auxiliar mais ainda com relação a isso, a me fazer mais presente ainda, e poder ajudar a minha comunidade, que tanto me ajudou naquele momento para eu me envolver na tecnologia em si, além do meu curso. Também poder conhecer palestrantes de foras, NVPs. Então, foi uma forma, assim, que eu encontrei de poder juntar as comunidades que a gente já tem aqui perto com as comunidades de outros lugares e poder transmitir toda essa parte de conhecimento que a gente adquire aqui para as pessoas que, às vezes, não têm, como é que eu posso falar, tanta oportunidade assim como a gente tem aqui dentro. Então, a vontade de liderar alguma coisa, de estar à frente de alguma coisa, me interessou muito pelo programa e fazer parte disso aqui e levar para outras pessoas, chamar as pessoas que, às vezes, não estão nem no meio tecnológico para poder vivenciar isso aqui, entender adquirir as coisas que a gente tem aqui, que a gente ganha, os benefícios, os acessos, poder mostrar para elas em formas de eventos, de palestras, de podcasts, do que for preciso para poder levar isso para a própria comunidade. Então, o fato, assim, de eu ter entrado foi justamente um, como é que eu posso falar? não é um, gente, vou já a palavra, poder agradecer mesmo, de fato, o que eles fizeram por mim ali no início. Agora eu passo para o Felipe, sobrou alguma coisa, Felipe? eu vou falar do meu processo de aplicação no programa, assim, é super tranquilo, mas é claro que eu entendo que na hora da criação do vídeo, para mim foi um pouco complicado, porque eu era uma pessoa, eu ainda sou, uma pessoa meio tímida, olha que incrível, estou aqui falando com vocês, mas eu me sinto uma pessoa tímida. e o meu processo, sim, o processo de criação dos meus vídeos, eu criei, sei lá, uns 30 vídeos, uns 30 vídeos de dois minutinhos, um atrás do outro, assim, fazia o vídeo, não gostava, fazia o vídeo, não gostava, gaguejava, normal, gente, esse foi o meu processo, chegou num determinado ponto que eu falei, eu vou ter que enviar um vídeo, né, vai ser esse, e espero que me chamem, mas fiquem tranquilos, né, esse é o processo mesmo, e o porquê que eu entrei, eu não sabia o que era o programa antes, né, um amigo meu dentro da FATEC falou assim, ó, dá uma olhada no programa de estudantes da Microsoft, aí eu não liguei na hora, e aí depois eu fui procurar na internet, joguei, né, Google, Microsoft Student Ambassador, entrei no site, vi todo o processo, como que era, e aí comecei a fazer meu cadastro, bem, e não tinha tantas esperanças de entrar, mas fui aceito, e graças a Deus que eu fui aceito, porque depois que eu entrei, depois que eu descobri o que é o programa dentro, na minha cabeça é como se novos mundos se abrissem, tipo, foi novos mundos pra mim, ampliou minha visão, coisa que tava meio obscuro, e aí fiz amizade com o pessoal aqui da América Latina, fiz amizade até, sei lá, lá do outro lado do mundo, no Japão, enfim, é incrível, e aí eu fico sempre, gente, Student Ambassador, entra no site, essa é a minha jornada aqui, exato, exato, entra aí no site, entra aí no site, e tipo, só complementando, é uma coisa que eu percebo, assim, se você for olhar o LinkedIn de muitos Student Ambassador, você vê que, a partir do momento que eu isento no programa, começa a ter um processo, muda, você consegue ver, conseguiu oportunidades novas, né, você pode pensar, assim, coincidence, I think not, é, é assim, antes do Ambassador, depois do Ambassador, o antes do Ambassador era uma pessoa, depois do Ambassador é outra pessoa, você se torna até mais responsável, né, com certeza, é uma mudança d'água para o vinho. É, é incrível, é incrível, e você vê isso em muitos, muitos casos mesmo, e falando assim, até rapidinho sobre inscrição, é, não é necessário você fazer essa inscrição, assim, não é necessário você passar por esse processo sozinho, no meu caso, é, me ajudou muito, é, ter alguém para justamente dar uma olhada, dar um input, um feedback sobre o vídeo que eu estava fazendo, então, eu acho que é um conselho que eu dou, para todo mundo que está querendo aplicar, faz um roteiro, começa a gravar, e manda para alguém, manda para alguém conhecido, manda para a gente, manda para a gente, manda para a gente, eu estou rindo um pouquinho, porque, adivinha para quem você, lembra para quem você mandou? Pois é, foi para mim, mandou para o Pablo, exato, depois Luiz Felipe me indicou, aí enviei para ele, aí eu entrei, então, é, Estúdio de Besseros ajudam muito a, a você entrar no programa, a gente só quer ver o pessoal se desenvolver, eu acho que, seja comunidade, a gente quer, e tipo, a melhora tanto na sua vida e na sua competência, não só nas suas hard skills, mas nas suas soft skills, tanto, que a gente quer ajudar, isso aqui é um programa sensacional para, você se desenvolver como um profissional, como um ser humano, e também conhecer pessoas do mundo todo, e fazer um dos melhores networks possíveis durante a faculdade, não só se limitar o network da sua faculdade, ou dos eventos que você vai, mas você poder ter o mundo todo também como seu network, é uma coisa sensacional. Sim, gente, quiser um exemplo, meu vídeo está no YouTube até hoje, tá? É legal, porque às vezes, eu assim, eu assisto, a gente fala brincando, mas às vezes eu assisto e dá para ver a evolução assim tão grande. Eu tenho vergonha do meu. Então, mas às vezes, a gente tem vergonha dos nossos vídeos, mas para as outras pessoas que estão entrando no programa, que precisa ter um exemplo, alguma coisa assim, para, não sei, ter algum conteúdo, alguma coisa ali para se basear, tá lá, gente, pode assistir lá e ver risada da gente, mas vale a pena. Gente, eu vou dar, eu vou dar, já está meio que entrando em depoimentos, né? Mas eu vou segurar um pouquinho, vamos falar de níveis? Porque o MLSA, a gente tem que falar um pouquinho dos níveis, né? Que níveis? Como assim? Você entra embaixador? O que é que você precisa fazer? Como é que é dentro do programa? Como é que funciona esse negócio de níveis, etc? Quem deseja começar? Vou deixar livre. Pablo, Luiz, Georgia, Felipe, levanta a mão primeiro, quem quer? Eita, vamos lá. A gente começa igual um peixinho, né? A gente começa a alfa. A Georgia levantou a mão, então ela vai você. Eu nem levantei a mão, já pulei tudo, já. Vai lá. A gente começa igual, que nem eu falei, igual o peixinho beta, pequenininho, igual o alfa, mas, quer dizer, pequenininho é só o modo de dizer, né, gente? Porque a gente já começa muito grande, porque a gente já fez todo o processo de inscrição e conseguimos entrar no programa. Mas a gente começa como alfa, né? É o primeiro ali, marco, que a gente chama de marco, né, do programa. E a gente já entra ali conseguindo algumas coisas, né? Acesso no Azuri, algumas assinaturas ali do Visual Enterprise, o próprio certificado ali de alfa dentro do programa, nome de domínio dentro do programa. não sei como funciona para cada comunidade, mas aqui, por exemplo, nas Américas, a gente tem o nosso grupo, a gente faz divulgação dos eventos, a gente, como é que eu posso falar? Vai incluindo, né, as pessoas iniciais nesse processo, vai apresentando para eles esses processos e o alfa é o primeiro deles. É o inicial. Quem que vai seguir, gente? Vamos lá, Felipe. Vamos lá. Acho que eu posso falar, então, sobre o beta. Então, tem... Assim, você realmente começa o programa, a gente, a gente, a gente tecnicamente não chama isso de milestone, né? Mas você começa, a gente chama de new. Você começa como new, você passa para alfa e de alfa você passa para beta. Mas eu acho que fica assim, tá, tem esses níveis, né? Como é que você passa de um para o outro? Eu vou falar, assim, de new para alfa e de alfa para beta, aí eu acho que o Felipe pode complementar o resto. Se garanta, Felipe. O Pablo pode falar do processo para gold também. Temos o Pablo aqui, gente. A gente tem uma honra aqui. Vamos aproveitar. Mas, então, assim, para você passar de new para alfa, você precisa realizar um técnico onboarding, né? Que é... É uma coisa bem guiada mesmo, é como se fosse uma série de tutoriais que você segue, assim, bem automatizado, mas segurando a sua mão, explicando tudo bem detalhadozinho, assim, mostrando como é que você faz para utilizar o GitHub, como é que faz para você, se não me engano, já hospedar um seu site utilizando o Azure, né? Você faz, então, esse técnico onboarding e você começa a se engajar em uma das ligas que estão, que existem no programa, né? E fazendo esse requisito, eu acho que tem mais um que agora eu não estou me lembrando, você automaticamente você passa para alfa e você recebe o seu certificado de alfa e parabéns, você é alfa. É uma conquista. Feito isso, você tem que agora passar para beta, né? E para passar para beta, você precisa organizar o seu primeiro evento. você organiza o seu primeiro evento falando sobre alguma tecnologia da Microsoft. Você tem um ano a partir do momento que você entrar no programa para fazer esse evento, que é bastante tempo, né? Mas, assim, é sobre uma tecnologia da Microsoft. Ainda que você não se sinta naquele momento familiar com alguma, você tem vários recursos para você simplesmente transmitir aquilo que você estava aprendendo, seja no Microsoft Learning ou no LinkedIn Learning. Isso supondo que você já não saiba de alguma coisa, né? Se você já souber, vai e apresenta o que você já sabe. É uma apresentação simples, tem um requisito de tempo, mas é não é muita coisa. E, assim, é um pouquinho assustador no começo, principalmente quando você nunca lidou muito com organização de eventos, mas, assim, depois que você faz, você fica caraca, mano, eu estava com medo para quê? Sabe? E é, feito isso, seu evento vai ser reconhecido e, em pouquinho tempo, você passa para a beta e passa a receber os benefícios de beta, né? Se tiver algum processo aí querendo, né, fazer o seu primeiro evento, pode chamar a gente que a gente ajuda. Incentiva. Exato. Então, vamos para Felipe. Felipe, e aí, cara? O que é um gold? Que diabo é um gold? Me explique um gold. Gold Student Ambassador. Não tem uma regra pré-estabelecida no programa para você se tornar um Gold Student Ambassador, né? Eles não dizem, ó, você tem que fazer tal, tal, tal coisa para se tornar um. Mas, o que a gente tem, e o que eu tenho é a percepção do que você precisa fazer para se tornar um Gold Student Ambassador, que é ser, basicamente, ativo dentro do programa, né? A pessoa que se destaca, que é ativa dentro do programa, cria eventos, ajuda a sua comunidade, está presente, né? Dentro do programa, participando, né? Das reuniões, a gente tem reunião com o Pablo, tem recorrências às reuniões internas, né? E se você tiver participativo no programa, você tem grandes chances de se tornar um Gold Student Ambassador, tá? Então, não é certeza, mas a gente tem um norte, né? Que é ser participativo, ajudar a comunidade, criar os eventos, registrar os eventos, né? Todos os eventos que a gente faz, a gente registra ele na plataforma. E eu acredito que seja isso. Não sei muito. Relaxa. Pablo, se gostaria de complementar. Para ser um embaixador, um Gold, sim, sim. Sim, estamos buscando líderes no programa que estão trabalhando com muitos outros embaixadores que estão recruiting, buscando outros estudiantes para que sejam parte do programa, que estão melhorando suas habilidades, técnicas e que estão sacando certificações, que estão trabalhando com reactors, com eventos como este. E isso, eles estão buscando esses líderes e nós perguntamos se querem ser Gold Ambassadors. Mas, duas coisas que eu queria comentar. Uma, para passar, primeiro, Pablo, por que não traduzes isso e depois te comento mais. Ok. Nós estamos buscando líderes dentro do programa. Tipo, ele está falando muito claro, então minha tradução está sendo muito tranquila, mas basicamente a gente está buscando líderes dentro do programa, pessoas que ajudam pessoas e que conseguem trazer o programa para o nível mais alto e também que a gente consiga identificá-los. Se a gente conseguir ter essa identificação clara e o alinhamento com o programa, essa pessoa, muito possivelmente, vai virar um Gold. Essa pessoa é o perfil de um Gold e, obviamente, com análise interna, a gente, muito possivelmente, promove essa pessoa para ser um Estudio Ambassador Gold. E queria comentar também que não tem que ser programador para ser parte deste programa. Estamos buscando, eu sempre digo, é um estudante que tem tecnologia em sua carreira, que hoje em dia é todo o mundo, é todo o mundo. Todas as carreiras têm tecnologia, assim, mas você tem que ter passão também, mas não tem que ser programador. E, além disso, se ter um evento te dá um pouco de medo, primeiro, temos muito apoio, como você disse, mas também há outras maneiras de chegar a beta. Se quiser ser parte de um social impact project, um projeto de impacto social, isso também é parte de um grupo criando algo novo, isso também chega a ser beta. E, nada, só para que se pareçam e, Paulo, se você pode traduzir, por favor. Ok. Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, você não precisa ser estudante de tecnologia. Você pode ser estudante de qualquer área. O importante é você, todo mundo usa tecnologia hoje em dia. Tipo, todo mundo usa algum tipo de AI ou utiliza algum tipo de completor no Word, por exemplo. É normal. Então, todo mundo usa tecnologia. Por todo mundo usa tecnologia, qualquer um pode ser um estudante da Bessera da Microsoft. Todo mundo. E não só isso. A gente também busca esse, a gente não busca só esse perfil, mas também a gente busca também complementar o que é necessário para lhe ajudar. Mas, basicamente, é isso. Tem em mente, você não precisa ser tecnologia, você só precisa ser um estudante que quer melhorar cada vez mais. É isso. E uma coisa mais que pergunta muito quanto tempo necessita para participar nesse programa. E eu sempre lhes digo que tu sacas o que tu pones no programa. Assim que se dedicas mais tempo ao programa, te sacas mais do programa. Se estás preocupado com com seus estudios ou com sua família, o que seja, está bem. Toma esse tempo para essas coisas. Mas, para mim, eu sempre digo que o mais que podes compartilhar ou dar o programa, o mais que te dá a ti. E uma pergunta, depois que Paulo traduziu, é o que diriam vocês? Quanto tempo passam na comunidade? Ok. Basicamente, ele disse uma coisa. Quanto mais você dá o programa, mais você recebe. É uma via de mão dupla que a gente tem aqui. Uma via de mão dupla. Quanto mais você se dedicar, mais você consegue ter, não só mais contatos, porque, lembrando, comunidade, mas você também consegue gerar mais eventos, conseguir fazer mais coisas, ter mais experiência profissional até. então, é literalmente uma via de mão dupla extremamente que lhe ajuda muito. E você não precisa ser dedicado ao programa. Se você precisa ter, ah, eu tenho um trabalho, eu tenho um colégio, universidade, porque assim, tá pra entrar, tá em high school, que é surpreendente. Eu quero muito saber se você é high school algum dia. Mas você pode ser estudante universitário, seja estudante universitário, até 18, você pode aplicar. Então, é o que você precisa ser, um estudante, e você precisa, entender que você tem essa via de mão dupla que você pode melhorar muito. E também, eu acho que o Felipe já entendeu, porque ele perguntou uma coisa, tipo, e vocês? O que vocês tiraram? O que vocês entenderam? Os Golds? O que vocês podem contar sobre as experiências de vocês? Eita. Não sei. Quem começa? Eu acho que eu já tinha começado antes, mas alguém... Manda, manda, manda. Vai lá. Puxa. Olha aí, botei ratinho no meio, vai. Luiz? Ué, Luiz? Tá. Pode. Tô aqui pensando. Tá. Então, eu acho que só um comentáriozinho, né, é que realmente, é, falando justamente sobre duas coisas que foram citadas. primeiro, é o tempo que você precisa dedicar para o programa, né, só reforçando que, ó, é realmente essa ideia, é, de quanto mais você oferece para o programa, mais você vai receber Dewey também. É, então, não tem, não tem um requisito, assim, de você ter que dedicar X horas diárias para o programa, é, não tem um requisito de você estar fazendo, é, essa ou aquela atividade em certo período de tempo. Tem algumas, tem, tem alguns requisitos, assim, que você vê na, na, nos regulamentos do programa, tem, mas são muito relaxados. E, tipo, o foco, o foco dentro do programa de estudantes e embaixadores aqui é que você se dedique aos seus estudos. É, eu acho que não adianta realmente de nada você ser um ótimo estudante embaixador que não está se dando bem na faculdade por causa do programa. Eu acho que isso aqui não é, não é o foco da, da, do programa todo, né, então, é, o negócio é ir com calma, o negócio é, é, tentar aproveitar o máximo que você puder aqui do programa sem que você comprometa seus estudos ou estágio por causa dele. É, e segundo comentário, é, mais uma vez, eu acho que já tinha sido respondido antes no chat, mas só repetindo aqui na, na transmissão, né, que o requisito aqui é que você seja, você tenha mais de 18 anos e seja um estudante universitário, e para isso é, o que? Graduação, é, seja, bacharelado, né, mestrado, ou até mesmo tecnólogo. Tecnólogo também está, está, está valendo aqui, e é em qualquer área, tem gente aqui, eu conheço gente aqui que está fazendo direito, gente que está fazendo administração, contanto que você tenha esse interesse em tecnologia, pronto, você já é, já é um candidato para o programa. E, então, falando assim, da minha experiência, né, como eu tinha dito, eu, aquilo que eu falei, por exemplo, você olha o LinkedIn de Ambassadors, né, você consegue ver esse, esse divisor de águas, de antes e depois que você entrou no programa, e eu mesmo olho o meu LinkedIn e eu vejo que, ó, depois dessa data aqui, aconteceu muita coisa, aconteceu muita coisa, assim, de positiva para mim na minha carreira, na, na minha carreira, tanto profissional quanto acadêmica, né, é, e, assim, eu, eu vivo falando desse programa, assim, com colegas, com amigos, é, e não é querendo, assim, ser pedântico ou alguma coisa, assim, ficar perturbando, mas é porque eu vejo que, ó, isso aqui tem um potencial muito grande, isso aqui tem um potencial muito grande, não só, é, para você se beneficiar, como eu me beneficiei, mas também porque eu quero que as pessoas ao meu redor se beneficiem também, é, é, e, assim, é difícil até encontrar palavras para isso, é, mas, é, 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 é maravilhoso, há risco de soar muito clichê, mas já sendo, mas é um programa muito maravilhoso, gente, e, tipo, se vocês quiserem aplicar, a gente está aqui, a gente ajuda do começo ao fim da, da aplicação, quando vocês estiverem dentro do programa, a gente também está aqui, quiserem organizar seu evento, quiser, estão em dúvida sobre como usa alguma coisa, sobre alguma tecnologia de dentro do programa, é, alguma coisa que você está querendo preparar para o seu evento, a gente está aqui, a gente está disposto a ajudar e a gente tem a vontade, a gente faz questão de que vocês venham e se comuniquem conosco, todo mundo ama isso, todo mundo ama essa colaboração, é, então, é, eu diria que é mais isso que eu tenho a dizer. Ok, a gente pode falar, Jorge, o Felipe vai levantar a mãozinha, Felipe, vamos lá, ah, a menina, não, não, você fez mais, mais Jorge. Ligeiro, eu acho que o meu maior depoimento aqui hoje, é hoje, gente, palestrando aqui com os Pablos, com essa galera maravilhosa, ou, meu Deus, eu estou emocionada, vocês não estão entendendo, né, mas, é, quando eu entrei para o programa, tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal, não vou entrar em detalhes, né, gente, pelo amor de Deus, mas, o programa só me fortaleceu, me trouxe, é, de volta a tecnologia, as coisas que eu gostava de fazer, é, com pessoas que eu gostava de fazer, né, de, de já, como é que eu posso falar, de seminal, né, o conhecimento, passar para frente, já conheci algumas pessoas que estavam no programa naquela época, é, então, para mim, ele foi, assim, muito divisor de águas, né, ou você vai logo para frente, minha filha, né, dar jeito e ir nas coisas, ou para de vez, e ainda bem, eu continuei, as pessoas me acolheram, assim, demais, é, fiquei de novo, mais um tempo ali, afastada, né, por alguns, é, motivos mais de saúde, mas, voltei, tô aqui, e, em grande estilo, cara, tô muito feliz, é, obrigada, né, o pessoal aí, que, que me convidou para o dia de hoje, eu tô, eu tô em nada, eu tô em outro mundo hoje aqui, é, e esse, o fato de, de fazer esses eventos, conhecer pessoas diferentes, e estar conhecendo os Pablos hoje, me, me deixou, assim, muito feliz, obrigada mesmo. incrível, isso é verdade, isso é verdade, eu vou concordar, é incrível, eu te agradeço, Pablos, verdade, por estar aqui, estar com os brasileiros, é um gosto enorme, é um gosto, é um gostoso, e também, eu posso agradecerte também, por participar do podcast do Melésia Vatan, muito obrigado, e, escuchen, ela, ela pode, que tem, é um podcast, não nos temos podcast, escuchen, por favor. E uma das coisas que o programa me trouxe, foi uma grande família na área de tecnologia, e, cara, para, para me melhorar pessoalmente, eu sou, uma pessoa melhor a cada dia, e eu devo muito ao programa, isso sem dúvidas, e a família que eu criei, América Latina, a Latam, mandou sempre um abraço aos brasileiros, e um saludo a todos aqui na Latam. Maravilha demais, então, vamos lá, opa, Felipe, manda o link do podcast, cara. Já estou. Mande, porque a gente vai divulgar com toda certeza. Bem, vamos abrir, Pablo, tinhas alguma consideração também? Como? Tinhas algum comentário extra? Você vai vir, tem algo mais? Sim. Para falar, para finalizar. esta é uma comunidade impressionante, e há muitas oportunidades que abrem, sendo parte dos embaixadores, e espero ver a tua aplicação. Por favor, retestereambassadors.com e aplica quando... Apliquem, apliquem, por favor, apliquem. A gente está buscando gente, a gente quer gente, a gente quer ajudar o que o máximo de gente a gente puder, não importa se você faz direito, você faz administração, você faz triplo carpalho twist. Apliquem. em inglês, você tem nada a perder. Você tem absolutamente nada a perder, sim, eu concordo. Então, olha, já ia começar a falar inglês, gente. Então, vamos abrir espaço a comentários, gente, perguntas. Eu já vi uma perguntinha aqui, que é da Maria Rodrigues, né? Pode botar na tela, Lari? Você tem? Coloco sim. Opa. Maravilha. Mas o programa é em espanhol ou precisa ter inglês avançado para entrar nesse evento? Tecnicamente, não. Você pode... Fale, Felipe. Felipe, me fale como você aplicou. Fale para a Maria como você aplicou. Então, é... Temos um porém, né? É pedido, tá? Que você tenha um inglês básico. Vai aumentar muito a sua chance de entrar no programa, tá? Mas, se você não tiver um inglês afiado ou básico, você pode aplicar em português, tá? Porém, eu não sei as chances aí. Porque eu fiz minha aplicação em português, fiz meu vídeo, respondi as perguntas em português e fui aceito. Mas eu conheço gente que fez aplicação em português e não foi, tá? Então, é interessante que você... Atente. Se atente, né? Se aplique, faça em inglês. se tiver muito difícil, não deixe de não se aplicar por causa da língua, não faça que a língua seja uma barreira pra você, tá? Se aplique mesmo assim, em português. Eu vou falar uma coisa... Opa, oi, Felipe? Eu conheço pelo menos mais uma pessoa que conseguiu passar fazendo em português, mas colocando legenda embaixo. Exato. Boa, boa. Eu vou dar outra coisa, gente, Google Translator, não tenha medo. Você sempre precisa ler Tá ótimo. Importante é você ver que a gente vê que você tá tentando. Você tem que simplesmente botar o esforço. o que é que eles podem querer? Tente botar no Google Translator e vai, e vai, cara. Vai melhorar não só... E também melhora muito seu inglês. Melhora muito seu inglês e seu espanhol entrando. Então, é outro bom motivo. Eu preciso melhorar do meu inglês. É maravilhoso! Aplique! Faça no Google Translator e fale a palavra por palavra, mas você vai ter outras vantagens. Você vai poder melhorar outras línguas também. Olha que legal. Podem poner subtítulos em teu vídeo também, se querem. Uh, listo! Podes falar em português e poner subtítulos em inglês em teu vídeo. Sim. Ok. Maria, vai dar certo. Eu vi aqui a Maria falando. É preciso entender, ao menos entender. É, você bota Google Translator. Bing Translator. Não vou falar concorrente. Bing Translator. Você pode usar um tradutor e fazer as coisas, mas basicamente, não se preocupe. A gente está aqui para ajudar. Qualquer coisa, contate o Felipe ou me contate no Instagram. Deixa eu dar o link aqui. Gente, por favor, quem quiser falar comigo qualquer dúvida em relação ao... a aplicação, pode me contatar por Instagram. Felipe também. Meu arroba está aqui. Seu arroba está ali. Vocês podem me contactar. Inglês é... Resolve, cara. Antônio, resolve sim. Fique tranquilo. Você... Você... Ela já está fazendo as coisas no meu tempo. Não quero nem puxar. É... Assim, podem falar comigo também. Tipo, eu já ajudei. Eu já ajudei um bocadinho de gente assim, em aplicação. Então, podem falar comigo também. O Instagram é arroba luizfilipe ls02. Então, sintam-se à vontade de falar sobre o processo de aplicar, o processo de como é estar dentro do programa Ambassadors. Eu estou 100% disponível. Exato. Vocês também podem procurar na hashtag, hashtag Standard Ambassadors, que vamos ter várias coisas. Vocês vão ver várias pessoas comemorando, fazendo projetos. Você vai ver reuniões de 100, 200 pessoas. É maravilhoso. Não fala por falta de... Não, vai dar certo. Antônio, eu confio em você. Eu lhe vejo no próximo cohort, cara. Eu vou lhe dar pessoalmente as boas-vindas no Teams do Estudando Ambassadors. Eu vou lhe dar um arroba, eu lhe dar. Bem-vindo, cara. Só me dá... Só vai me contate. Vai dar certo. Confio. Então, dúvidas, gente. Eu quero dúvidas. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Vamos lá. Dudas também. Nós nos tenemos no Nuestros, aqui é da América Latina. Dudas, por favor. Esta daqui, sim, eu estou fazendo isso. Entretenimento. Bom, eu não me tenho que ir. Muito obrigada por a sua invitação. Muito obrigada, Pablo. E espero que vejam as aplicações e há um grupo de LinkedIn também que é público que você pode também meter. muito gostoso. Muito obrigada. Muito obrigada, Pablo. Muito obrigada, Pablo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Pessoal, vamos aproveitar aqui, né, para tirar as dúvidas. Não é, Pablo? Oi. Falando para o pessoal aproveitar com vocês aqui. Se vocês quiserem mais uns cinco minutinhos para esperar mais perguntas. Vamos esperar. Enquanto isso, a gente pode conversar outros papos, né? A gente está muito honrado de ter tido o Pablo aqui. Sim, sem dúvidas. É impressionante. A gente não esperava. Por isso que era secreta. A gente não sabia. Eu vou admitir mesmo em câmera. A gente não sabia. A gente está muito feliz de ele ter aqui. A gente está muito feliz de ele ter aqui. Vai dar certo. Ó, tem um indezinho do evento. Gente, pesquisa de satisfação. Respondam, por favor. É importante para a gente ter um feedback do nosso evento do React. Claro que não tem o tempo, não tem o tempo. Tudo bem. Mas se vocês puderem, por favor, é de grande ajuda também. A Lari agradece. Vamos lá. Olha aí. O Antônio está dizendo que você ganha... Ó, a Z900, DP900, SC900. Meu filho, você vai entrar... Já está mais que listo. Meu filho, você vai entrar no Ambesteros. Você vai, tipo, você vai atropelar, cara. Você... O maior expecto vai ser um evento de beta. Se um evento de beta vai ser um evento overkill pra caramba. Nada que é isso, cara. É um prazer para a Microsoft, cara. É um prazer enorme. Tipo, o Satya, até o Satya mesmo diz, né? A nossa missão é empowerment, né? É empoderar as pessoas com tecnologia. Essa é a missão do Satya. Eu me identifico muito com essa missão que ele tem. Então, é um prazer enorme ajudar as pessoas a fazerem o que elas puderem. Olha aí, já tem duas engatilhadas. Meu Deus, esse menino... Eu estou nessa também. Eu tenho duas engatilhadas no próximo mês. Tem que estudar agora. Meus filhos vão chegar, vão estar lá. Sete, Sete, está entendendo? É aquele cara que bota Sete, X, Azuri, está entendendo? Sete, X, Azuri. Rapaz, eu estou vendo. Cara, qualquer coisa, depois que você entrar no Ambesteros, se informar, você pergunta F. então tá. Estou já me preparando aqui para o AZ900. Boa. Vamos lá, Lancia. Vou até meu LinkedIn aqui no... Compartilhe o LinkedIn de vocês também, galera. Opa, deixa eu mandar aqui. Gente, quem quiser se conectar comigo... Nossa, eu quero muito me conectar com o Pablo, trocar um papo, qualquer coisa. Aqui, no LinkedIn, lá ele vai botar. E eu... Vamos lá. Pronto. Se conectem comigo. Por favor, conectem se você quiser. Eu mal espero para ver o novo CallHot. A gente está agora o Ambesteros. Eu sou o novo Cloud Advocate, o Academic, e eu estou aqui para ajudar a galera do Ambesteros no geral. Então, o Ambesteros vai ter muita coisa vindo. Eu mal espero para mostrar para vocês o tanto de coisa que está na pipeline, gente. Está incrível. Vai ser um programa sensacional agora. Então... acho que é isso, gente. É isso. Algo mais... Palavras é um aumento, gente. Geral? Geral. Geralzona. Agora nunca. Vamos lá. Dez. Nove. Dois. Vamos lá. Comentários, dúvidas. Questionamentos. Requestes. Backflip. Bem, é. Eu acho que é isso. Gente, Luiz Felipe Salles, Georgia Spirandelli. Eu espero que eu esteja falando corretamente. Está no caminho. Desculpe, falei errado. É mais isso. Felipe Chicugi. gente, prazer, prazer, prazer em ter vocês aqui. Agradeço muito a participação de vocês no Reactor. Falar sobre o MLSA é um prazer para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo empoderar o MLSA no geral. E eu mal espero para o futuro que vai ser brilhante. Obrigada, Pablo. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninos. E até uma próxima. Obrigadão. Valeu. Também agradeço. Obrigado. gente. Obrigado aí o Reactor também. Obrigado, Reactor. Lari, Victor. Um abraço. Victor, uuuh! Abração. Muito obrigada, pessoal. Bom, como o Pablo já mencionou, temos a nossa pesquisa de satisfação. Só informar o ID do evento, o 16872. E a sua opinião é muito importante para nós. Antes de encerrar, gostaria aqui de dar as boas-vindas ao Pablo como o Claudio Advocate aqui no Reactor. Hoje foi o seu debut, né, Pablo? Trazendo aqui essa galera bem legal para a gente conversar. Obrigada, Jorge. Obrigada, Luiz Felipe. O Felipe, cujo a gente já se conhecia, né, Felipe? Para quem ainda não viu, dá uma olhadinha na nossa playlist que o Felipe fez uma palestra bem legal aqui sobre Machine Learning e o Reactor. E agradecer a todos vocês que participaram conosco da nossa transmissão ao vivo. Também aos que assistirão o vídeo sob demanda depois do nosso canal do YouTube. Uma excelente noite a todos e nos vemos na próxima. tchau, tchau. E aí Obrigado.